Num play-off ao melhor de 5 jogos, bastante disputado, bola ao ar, inicia já este jogo um dos play-offs da final da Engine Maputo Basket, um ferroverde maputo que inicia o jogo com Pio Matos, David Canivete, Hermelinho de Novela, Custódio Muchatti e, por sua vez, a Politécnica, a começar com um 5 composto por Fernando Ginó, Mirlon Paruc, Juran Bios, Milton Paruc e Lott Tonela, que é a referência interior desta equipe da Politécnica, uma Politécnica que é extremamente forte nas transições, assim como, novamente, com defesas pressionantes, vai jogar aqui diante de um ferroverde maputo que apresenta níveis de confiança bastante fortes, é um ferroverde maputo extremamente forte no seu jogo interior e também no jogo exterior, com jogadores muito fortes ao nível dos lançamentos abertos. Simão, boa noite, um olhar para aquilo que pode ser esta final entre o ferroverde maputo e a Politécnica, dois anos depois. A equipa da Politécnica conseguiu, com todo o mérito, chegar à final, depois de ter conseguido ganhar a equipa do Costa do Sol. Olhando para a estrutura das duas equipas, podemos aprender que o ferroverde é claramente superior, portanto, com o naipo de jogadores, com muitas opções, quer a nível do interior, quer a nível do exterior, mas é no campo onde se ganham os jogos e esta equipa da Politécnica é uma equipa irreverente que já tenta maniatar o adversário muito mais cedo, porque há que disputar o jogo até a final. O jogo ainda está no início, as equipas ainda há um estudo mútuo, mas a equipa da Politécnica a revelar-se um pouco mais tranquila comparativamente à equipa do ferroverde maputo. Pois bem, a Politécnica aqui entrou melhor, com este parcial de 3-0, para o Gerard Maputo, para já, com algumas dificuldades ao nível do seu ataque, não ter esclarecimento, e a Politécnica, tal como referíamos, uma equipa mútuo, dois pontos, dois pontos ali conseguidos por Fernando Ginó. A Politécnica aqui entra com uma defesa homem a homem, mesmo acontecendo com a equipa do ferroverde maputo. O Politécnico de fração, com ajudas, e a forçar agora o ferroverde maputo a uma situação de 24 segundos, ou se quisermos um tarnovo. Há um desconto de tempo que é pedido por Milagre e Macomb. Certamente a querer orientar a equipa de moda a encarar o jogo com um pouco mais seriedade, porque está algo adormecido a equipa do ferroverde maputo, e claramente a equipa de... Estamos a ficar os dois aqui. O número, espera, o número deste, ao base. Então, temos que ir para dentro, pá. Nós temos uma estrutura maior. Vamos entrar no jogo, porra carai. Coloquei aqui, para passar. Estou muito preocupado, gente. Coloquei. Coloquei. mais a bola e criei os desequilíbrios necessários para poderem, digamos, fazer passo a esta defesa muito impressionante que a equipe da Politécnica tem estado a mostrar neste início do primeiro quarto do jogo um dos playoffs da final. A equipe do Ferroviário começou o jogo algo adormecida, portanto, e o treinador Milagre Macomb, a pedidos com o tempo, como cá despertar quando se deixa jogar, é um caso certo. Mas acredito que o Ferroviário, quando assentar o seu jogo, vai equilibrar os pratos da balança, tendo em conta que tem muitas soluções a nível do seu plantel. Muito bem, agora, Otávio Magoliço a ganhar o ressalto ofensivo e depois a fazer os dois preguisivos para três pontos. Parcial, agora, de 5-2. Bom movimento agora do Fernando Ginó, com um tiro curto, para conseguir ali fazer mais dois pontos, mais uma perda de bola para o Ferroviário de Maputo. A Politécnica, uma vez mais, aproveitar os erros coletivos pela equipa de Ferroviário da Mirland para o Ferroviário de Maputo entrar neste primeiro quarto sem esclarecimento ofensivo, com algumas perdas de bola, que tem suscitado ali alguma intervenção por parte do seu coach, Milagre Macomb, para uma penetração pelo corredor ceder à finalização, a base do Ferroviário de Maputo. Sim, o Ferroviário peca por individualizar um pouco o seu jogo, portanto é verdade que é o que está a defender muito bem, mas é importante que o Ferroviário circule mais a bola e jogue mais competitivamente, de modo a arranjar soluções para poder pontuar. a bola fora, vai sair o tiro exterior, o acimento a sair curto, mas faltar o bloqueio defensivo e muito bem a Hermelinho do Novela a ganhar ali o ressalto e a fazer mais dois pontos para a equipa de Ferroviário de Maputo. Ferroviário a procurar agora ajustar-se. Faltar agora a finalização do Lott Tonel, a referência interior da equipe. Mas uma perda de bola da equipa de Ferroviário de Maputo. Para ter um mau início do jogo e esse mau início a ser aproveitado pela equipe da Politécnica. Algo perturbado da equipe de Ferroviário, há que tranquilizar o jogo, há que amainar um pouco os ânimos, de modo a poder conseguir, pelo menos, pronunciar, portanto, aquilo que é o seu potencial ofensivo. Talvez com a arranjar soluções dos jogadores que vêm mais frescos do banco. A base da Politécnica no tiro exterior, Mirland Paruco, a colocar a Politécnica. Resposta de Otávio Magulício, a criar os desequilíbrios no jogo interior, de Ferroviário. Vantagens, vantagem para a equipa da Politécnica. Ferroviário mantém uma tentativa de colocar a bola no interior. Temos agora um descontento, descontento pedido por José Macuá. Temos agora um descontento, descontento pedido por José Macuá. Como é que temos? É um descontento, descontento. E, por favor, não entram em bola, não entram em bola. Agora, porque o escorte são os dois, mas estamos fazendo as tarefas latas. Mas chega, mas, ofens, tem condições aqui, não tem pras de frente. É primeiro ponto, segundo, é como o Defensor de Copenador de Bola. Tem os braços em cima! Đây não é o nosso 9ºC. Lógico está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Por aquilo que conseguimos ouvir com o tempo, o treinador José Macuaco, atendendo e considerando a estrutura física do Otávio Magulício, o jogador que defende, neste caso, que é o Magulício, obviamente que há uma tendência de muito mais ajuda ali, junto ao posto alto, que é o do Ferrogué do Abulho. E o Juran Biosa ter agora algumas dificuldades para defender o seu homem, neste caso, o Otávio Magulício, a fazer uma falta que vai levar o posto do Ferrogué do Maputo à linha de lances livres. O Maputo rodada depois de os seus jogadores terem estado a 6 para o Afrofano. O Ferrogué do Maputo lembre-se da equipa aqui contra o Bico, com mais jogadores para a seleção de novo. Perda de bola, para a ver uma equipe de transição. Tem par nova. Falta de estado de Lichanet. Sim, uma falta bem conseguida por parte do Fernando, da equipe da Politécnica. Tem agora uma oportunidade para dilatar o marcador. Para já o Fernando de Nó a destacar-se nesta equipa da Politécnica, em termos de população dos 14 pontos da Politécnica. Estou aqui no chato, a penetrar. A avião da polícia não conseguiu fazer a recarga. O Fernando de Nó ao parque, por uma jogada de finalização, temos reposição para a Politécnica. Garga de bola e o Ferrogué do Maputo na transição. Manuel Banus a reduzir para 5 pontos. 14 a 9. É o parcial. Contagem para a Politécnica. Para o Ferrogué do Maputo, procurar defender com a Júlia. Com muita facilidade, Lotto de Tonela ganhar o ressalto e a contabilizar dois pontos. Sim, este Lotto de Tonela é um jogador com poucos recursos técnicos, mas é um jogador que faz muito bem a leitura dos lances. Ele consegue arranjar muitas sobras. Lotto de Tonela acabou sendo o destaque da equipa da Politécnica no jogo 5 dos playoffs das meias finais diante do Costa do Sol. Acabou sendo o jogador com maior evidência, tendo contabilizado 18 pontos, contribuindo significativamente para que a sua equipe tenha essa presença dois anos depois nesta final da Engine Maputo Basket. Com poucos recursos, mas tem uma boa estrutura física e o jogador alto também, mas é preciso melhorar aquilo que é a sua componente técnica. Ainda mais vai valendo pela voluntariedade que dá ao jogo e pela forma como se posiciona e obviamente que vai crescendo e vai emprestando outra qualidade a essa equipa da Politécnica que depois da saída do Esmiton Ribeiro, ele ganhou um pouco de espaço e vai se revelando. Duas alterações, quer na Politécnica, quer na área de quadra, dois reforços para esta temporada. Excelente a jogada agora a esta Tonela, depois da finalização. Dizia que o milagre é uma colma, lança para o jogo, dois reforços, no caso Hugo Martins e Milton Caifás. Sim, certamente a querer arranjar soluções, porque vimos no primeiro cinco algumas dificuldades da equipa assentar o seu jogo. Fui buscar a juventude do Hugo e do Milton para ver se a equipa consegue desfeitar. Virgílio Wachane no tiro exterior, cai a bomba, três pontos, cai de resto o atirador desta equipa, Virgílio Wachane, e a Politécnica conseguir aqui on-hand muito bem agora defensivamente, Juran Wachane. Muito bem feitas as compensações, está a pedir muita ajuda ali dos colegas e é resultar essa ajuda, portanto, a equipe da Politécnica a fazer muito bem as ajudas e a dificultar o máximo o jogo interior da equipe Ferroviarca, como parece, neste princípio de jogo, tem sido essa tônica de jogo. As duas equipas agora a fazer enganos, e particularmente ao nível da posição 1, na Politécnica, ela será lançada para o jogo, Monsinho e Lourenço, que a Ferroviarca do Mocuco é o Taiji Shimonzo, que é chamado por Milagre Macon. Muito bem a Politécnica, agora faz muito bem as compensações, as trocas defensivas e, portanto, com muitas ajudas, dificultando sobre a manoração ofensiva da equipe para tocar o guarda na clipe. Ação alta agora sobre o básico da Juiz Shimonzo. Portanto, o Monsinho é um jogador tipicamente mais defensivo, portanto, a entrar com o intuito de dificultar na defesa de posição, e certamente vai recorrendo a alguns contra-ataques. A Politécnica em vantagem, 13 pontos, 23 a 10. A Politécnica a entrar melhor nesta etapa de jogo, primeiro quarto, a conseguir criar desequilíbrios, quer no jogo interior, quer no jogo exterior. O Ferroviarca do Maputo a ter imensas dificuldades para fazer os ataques de posição, a explorar muitas transições em contra-ataque, mas ainda assim o Ferroviarca do Maputo com muitas perdas de bola. A Politécnica essa vai já fazer muitas compensações, e isso vai criando uma crise de raciocínio na equipa do... Claramente, em termos físicos, está muito gostado. A Politécnica que lhe deu muito bem, e apercebente-se do jogo, o Magoli, o esquerdo custódio, são os jogadores extremamente fortes a nível físico, e são os jogadores que normalmente fazem a diferença. Os jogadores, tal como dizia o José Macuá, o computador, a fazer muitas ajudas, quando a bola cai, quer praticamente neste jogo, ainda estão de férias, não estão a conseguir fazer, ensaiar o seu jogo, e a equipe ferroviária, de notar algumas dificuldades, portanto, entrou a defender. Mas, a cada mérito também aqui da Politécnica, entrou muito mais serena, entrou muito mais tranquila, entrou algo nervosa, e por isso, portanto, vai ainda tentando espaço para poder se encontrar. A Politécnica Kiput, nos jogos de decisão, venceu apenas uma vez, isto foi a 23 de abril, Juventude conseguiu conquistar a Taça Maputo, vencendo na altura o Ferroviário de Maputo, vamos entrar agora para o segundo quarto deste jogo, um dos play-offs da final da Engine Maputo Báscara, vamos ver como é que o Ferroviário de Maputo irá responder a esta desvantagem de 13 pontos, 23 a 10, no primeiro quarto. Segundo uma altura em que a equipe do Ferroviário, apenas o Otávio Magulícia, que começou o jogo, notam-se serem chamados agora, enquanto que na equipe da Politécnica, o Juran Bios mantém-se o loto de tonela, portanto, tem um duplo. E o Klaus Bungel a ser lançado no final do primeiro quarto, é um jogador que está, de certa forma, condicionado. Quatro das meias finais, ela acabou por ter uma entorce, e está praticamente numa fase de recuperação, a ver, a ver, vamos, sim, de forma, que é certo é que o Ferroviário de Maputo responde com este tiro exterior de Otávio Magulícia. nos últimos tempos, pareceu a lançar muito nesta zona dos 6 metros e 75, é de resto a realidade atual do basquetebol, os jogadores das posições 4 e 5. Sim, me parece que o Otávio Magulícia é o único jogador mais frio, portanto, nesta equipe do Ferroviário, ele mais tranquilo, diferentemente dos outros, que estão um pouco abaixo daquilo que são as suas qualidades, ele vai se assumindo, portanto, como a melhor unidade neste primeiro... O Lotto, Tonela, e contabiliza mais dois pontos. O Lutéco está a conseguir agora... ...esta vantagem de 16 pontos, 29-13. Quero fazer o melhor aproveitamento com a entrada do Francisco, que é um bom atirador, do Pio Matos, portanto, que vai fazendo também a posição 1. O Martins... ...muito forte no 1 para o Lugo, não conseguiu ficar fora. Então, o Caifás, tiro exterior, caem os três pontos para o Kiko, o Lágrima Tomo. Algumas melhorias agora, neste cinco, que foi rogar um pouco mais coletiva e vai reduzindo essa desvantagem que a equipe da Politécnica foi o ciclo do jogo. terá a rotação da equipa, e vai lançar para a quadra o perdigo Matola e... Sim, o Lotto Tonela e o Custódio Magoli são os únicos jogadores que ainda não foram para fora, portanto, a equipa da Politécnica que era o Ferroviário para manter o único jogador na estrutura do jogo. O momento a sair curto para Milton Paruk. O Tavi Magoliço ali na luta com o... após... O que é certo é que... Vamos, portanto, para transformar o ataque que estava já a entrar no limite do tempo. Portanto, apenas dois segundos para ver vamos se vai aparecer ali uma situação de lançamento. Ferroviário de Maputo que teve uma tarefa mais fácil. Afinal, acho que conseguiu vencer a Universidade Pedagógica por 3 a 0. Menos desgastante comparado à da Politécnica frente ao Costa do Sol. faltar comunicação entre os jogadores da Politécnica o Lotto Tonela e o perdido Matal depois deste tiro curto de Francisco Macaringa. Martins, assistência para Milton Peifás. Boa combinação ali, um corte de trás da porta e um passo mortífero. Martins, que mantém-se com esta defesa homem-homem e depois de ir no primeiro quarto ter defendido homem-homem entre o segundo quarto com uma defesa zona a alternar entre homem-homem e zona. Sim, vai confundindo também um pouco a equipe ferroviária que, diga-se passagem, está com poucas soluções. Neste ferroviário também nota-se a ausência do seu posto. Portanto, neste caso o Garci Mola que está lesionado. O Garci Mola está lesionado também do Edson Monjano que também fez uma boa campanha portanto na primeira fase. Agora o milagre-ma-coma a garra que era o jogador que ainda não havia sido excelente agora a combinação entre Newton Parupi e Claude a finalizar sofre a carga Pio Mate Muitas facilidades ali a nível da sua defesa a equipe de ferroviária tanto jogador a nível da zona central e a equipe da Politécnica a aproveitar muito bem quer nas perfeitas e a fazer pontos embaixo do cisto. Tempo solicitado por José que se inscreve em casa. Vamos lá, vamos fazer. O que acontece lá a frente também interessa. Aqui na defesa é que me interessa. A troca já subiu muito. Então o Pio Mate consegue ver daqui. Está esquecendo de parar o Pio Mate. Agora cada jogador daquela equipe das graças penetra para ganhar falta de sobranagem. para ganhar o Pio Mateo. Vimos ali no desconto-tempo o treinador José Macuá a orientar a equipa de moda que não dê muito mais espaço à equipa do Ferroviário sobretudo ao seu básico e ao Matos porque é um jogador que faz muito bem as transições quer em situações de um para um quer em transições rápidas há uma tendência talentoso jogador do Ferroviário de Maputo Virgílio Wachane tiro exterior luta ali na tabela ofensiva da Politécnica e a reposição para muito bem agora pressão alta sobre o básico do Ferroviário e uma perda de bola bem aproveitada agora por Klaus Bungelo ordem agora para pressão alta sobre o básico do Ferroviário e a equipe da Politécnica fica muito bem muito tranquila diferente da equipe do Ferroviário que vai individualizando muito o seu jogo e vai tendo muitas dificuldades o Ferroviário de Maputo que no jogo de hoje não pode contar com a equipe Orlando Novella que nos últimos tempos foi afetar mas de certa forma tocava a grande ausência me parece que é do Edson também um jogador muito forte sobretudo na posição 4 e 5 e a equipe do Ferroviário apenas com uma golice e com custódio seu posto o Milton Caifás vai fazendo essa posição mas não é propriamente um jogador sim Orlando no sentido em que está tocado ainda a recente da lesão que sofreu recentemente seja como for o Ferroviário de Maputo com um período menos bom com perdas de bola e a faltar concentração aos seus jogadores agora a pressão e a perda de bola e o Matos a conseguir muito bem agora ali o Pio Matos bem a leitura do lance e a conseguir roubar a bola uma bola preciosa falta a verbada era uma linda novela extremo do Ferroviário de Maputo segunda falta no jogo segunda falta pessoal Merlon Paruc na linha de lances livres o jogador que tem tido uma boa percentagem se quisermos um bom aproveitamento na linha de lances livres David Canivete sofre a carga custódio Arão Muchat bom corte ali tanto lançamento mas podia ter sido uma jogada de três pontos em caso de transformar o lance livre mas dá-lhe direito a dois lançamentos livres pode encurtar a diferença vem custódio com 100% de aproveitamento 36-27 Fernando Gino mas pressionado defensivamente a equipe de Ferroviário de Maputo um pouco melhor agora a equipe de Ferroviário a nível defensivo portanto com muito mais pressão sobre os homens e a equipe da Politécnica com algumas dificuldades nesses últimos dois, três minutos agora falta a concentração da equipe de Ferroviário de Maputo nesta reposição na linha de fundo sim a defesa permitiu ali abrir um buraco por exterior vai cair a bomba do Nilson Parut mas uma perda de bola porque o Max fez a dois pontos muito bem agora para o Fernandes Gino a fazer um bom jogo e muito mais objetivo tem sido a melhor unidade neste princípio de jogo da equipe da Politécnica Diga-se que hoje o Ferroviário de Maputo não está com o nível dos tiros exteriores os seus lançadores já não fazerem a diferença neste jogo 1 pelo menos no primeiro quarto nesta etapa Diga-se também que a equipe de Ferroviário você vai afunilando muito o seu ataque razão pela qual a equipe de Ferroviário vai tirando partido a finalizar com força ou seja afundar 13 segundos 13 segundos a Politécnica vai para explorar este ataque perda de bola falta de Klaus Bungel muito mal pensada agora a jogada por parte do Fernando Gino podia ter desequilibrado tanto de procurar um lançador que não aconteceu final do segundo quarto final da primeira parte com a Politécnica em vantagem sim olhando para estes dois primeiros quartos há que realçar a forma como a equipe da Politécnica começou o jogo uma equipa muito tranquila cedo logo assinurou-se do jogo e criou alguns sabores da equipe de Ferroviário do Maputo que entrou algo no jogo e a equipa não jogar coletivamente e acondicionar um pouco os seus ataques foi notório alternado com alguns descontos de tempo de modo a conferir a equipa a tranquilidade que se recomenda mas posso dizer que entrou mal o Ferroviário por culpa da Politécnica que esteve muito bem quer defensivamente quer no seu jogo ofensivo quer no seu jogo defensivo quer defensivamente também a fazer bem os ajustes a permitirem a fazer a rotação da bola e a conseguir lançamentos exteriores e interiores portanto dois períodos em que a equipe da Politécnica vamos ver o que é que vai nos reservar neste terceiro e quarto tempo há que melhorar muito a suavização do jogo aqui de Ferroviário do Maputo sob o risco de técnica e conseguir ter um bom início do jogo mas ainda temos dois períodos tudo é possível a equipe de Ferroviário certamente que melhora o terceiro e o quarto tempo e nesta altura nós abrimos uma janela para o o que é que vai ser Atenção. 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 Quem já veio do nosso apoio, muito obrigado, quem já nasceu das nossas outras, o ataque cheio, vamos aí. Atenção. Atenção, avançando. Atenção. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo, vamos ao passo. Vamos ao passo, vamos ao passo. Vamos ao passo, vamos ao passo. 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 O que é isso? 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 3 pontos. Com o lançamento adicional para Virgílio. Sim, muito bem feito agora. Virgílio, portanto. Vendo o seu adversário ao encostar, portanto. Lançou propriamente até para ganhar uma falta. não saiu com perfeição, mas conseguiu fazer 4 pontos, volta outra vez o marcador a subir. Agora para 5 pontos. O avançamento do Fernando Ginó. Sim, fazer um bom jogo o Fernando Ginó. Me parece ser a melhor unidade em termos de equilíbrio, quer defensivamente, quer ofensivamente. O jogador a revelar-se, portanto, a melhor unidade. Sem deixar de lado o jogador Lotto Tonela, o Juran Bios também, que tem estado a fazer uma boa partida. A equipe Ferroviar destaca essa entrada, a equipe Ferroviar, a jogar e a fazer jogar a equipe. Na altura que a chamada do Francisco Macarim, com a falta de eficácia a nível ofensivo, a equipe de Ferroviar do Maputo optar por um lançador. Na altura que vai intensificando a sua defesa. Uma defesa de pressão. Excelente agora a assistência do... Sim, algo descoordenado. O Ferroviar do Maputo responde, com esta assistência de Manuel Amus para a finalização do Stode. Jogo equilibrado, nesta altura. Fernando Ginó. Muito bem agora no tiro curto, mesmo com pressão ali de dois homens. Manuel Amus. Terceira falta de Custódio no chat. Sim, muito bem feito, portanto, bem ajuizado este lance. Custódio já em queda, portanto, empurrou o adversário, mas parecemos já em queda, a obstruir o adversário. Pressão alta do Ferroviar do Maputo. Perda de bola da Politécnica. Assista Macarim. A testação a ser precipitado. Agora não, fez muito bem a paradinha, portanto, estava perante três adversários, mas a precipitar o lançamento. Deve ter congelado muito mais a bola. Lote com uma situação para a sexta passo, ainda não conseguiu finalizar. Falta a verbada a Fernando Ginó. Travar o Pio Matos. Portanto, fez a falta e come cá a confrontar o colega, mas uma reação negativa por parte do Pio Matos, portanto. Quer tentar confrontar o seu adversário, mas esta não. Custódio Machado a ganhar o ressalto ofensivo. De novela. Fazeram muito bem a leitura e a assistência para Custódio Machado. Sim, ele tem sido também a melhor unidade da equipe de Ferroverde. Entrou muito bem no jogo. A jogar e a fazer jogar os colegas muito mais frio, portanto, com as bases que entraram no primeiro quarto e no segundo quarto. Um desequilíbrio. Rogério Yacheri. A ação do Estado sobre o seu homem, Lote Connelly. Pio Matos, para ver o equilíbrio. E foi ali uma sensação de ter havido de passe. Sim, já havia a violação, mas a equipe de arbitragem deixou passar, mas ele acabou se desequilibrando. E mais uma perda de bola para a equipe Ferroverde-Baputo. Uma altura em que David Canivete. Situação de passe de Pio Matos. Sim, intensifica agora a defesa. A equipa do Ferroviário. Para andar atrás do resultado. O Guarlano Novella quer ofensiva, quer defensivamente. Sim, ele é o responsável por esta reação bem agora. Este é o básico que a equipa precisa. A equipa do Ferroviário com pouca clarividência a nível do seu ataque. O Orlando vai para tu manietando a equipe da Politécnica. Na sua zona de eleição, com este tiro exterior a reduzir para 51. Muito bem agora o Cláudio Bungal. Mesmo no limite do tempo de ataque da Politécnica a conseguir este tiro exterior. A responder o triplo do Manoel Amússica. Diga-se um jogo para as duas equipas a equivalerem, portanto, um pouco mais equilibradas. É verdade que a equipe do Ferroviário reagiu bem, mas a equipe da Politécnica também, depois de um mau terceiro quarto, portanto, a conseguir reagir um pouco neste quarto quarto. Desconto tempo para o Ferroviário de Mapuche, Milagre Macombe. Mas pareceu-me de coincidência. O treinador José Macoca também já havia pedido desconto tempo. A ser considerado um desconto tempo para a equipe do Ferroviário. Não, pareceu-me de desconto tempo a ser considerado para a equipe da Politécnica. Pelo menos a indicação, um dos juízes ali também. Nós, Júlio Bungal, queridos olhos. O Camacombeiro vai querer pegar. Ninguém está a parar o botão da água. Estamos aí no sacrifício para ir recuperar as mãos. Oito número um. Oito número dois. Eles estão a notar, cada um que se herói. Não está passador. Nós temos que nos comunicar na defesa. Não, o ataca, o Paruque, o Mandela fugiu. E a porta, 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 a porta. Não, o que eles falam? Espera o gol possível. Depois vai para nós. Chamaram o movimento. Lado. Bola do Mandeto. No queito, no Uran. Entra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tepa da Politecnica. Tepa da Politecnica. Tepa da Ardmaquit. Nesta etapa de jogo. Manjina. Tepa da Sane. Tepa da Sane. Tepa da Sane. Tepa da Sane. Mas parece-me uma intenção clara também de Francisco Macarim. Portanto, desorientar um pouco a sua defesa. É verdade que o Fernando Ginó tem sido a melhor unidade, mas é um jogador jovem que pode se irritar fácil. Francisco, algo experiente comparativamente ao Fernando. A desorientar um pouco a defesa. O que vem a recuperação defensiva. Fernando Novello. Poder ter sido uma jogada com um pouco mais de consistência no lançamento. Poder ter sido uma jogada de três pontos. Mas valeu, portanto, a falta. Direito a dois lançamentos. E isso pode reduzir para dois pontos de diferença. Evite Canivar já evoluir no ferroviário da Beira. Ele que não tem boa porcentagem. O Ferroviário pela primeira vez para vantagem no marcador. Parece-me ter havido falta de custódio, não? 58-57. Boa rotação defensiva agora por parte da equipe da Politec. A condicionar este ataque. 3 segundos é apenas o ferroviário de tempo para... Quase-te no limite do tempo. Francisco Macarindo. Pressionado ali por Fernando Sinó. Tato a gravada a Francisco Macarindo. Fernando Sinó. Fernando Sinó. Fernando Sinó. Fernando Sinó. Fernando Sinó. Fernando Sinó. Fernandes de novo aí a linha de lances livres. Tem a possibilidade de voltar. Colocar a Politec. Uma nota de estátua aqui Arrestiz Boa arbitragem serena Sem casos E vai deixarem jogar os jogadores E ajuizarem muito bem os lances Sobre a liderança de Arthur César Castro Bandeiras Marcos da Conceição Abdala Já teve a categoria de árbitro internacional Agora vamos para um desconto de tempos É um estado puro Milagre Macomb Se numa altura em que o jogo vai Caminhando a passos largos para os seus termos Uma tendência clara De conferir aos jogadores Maior taxa Vamos lá com o David Vamos lá com o Custódio O Nando vai estar aqui Não recebe o Manoel Ok? Corta Repõe o David O Pio, o Corte Ok? A seguir bloqueia o Pio para seguir Ok? Vamos levantar Vamos dar essa volta Vamos Vamos executar rápido Vamos andar a votar Milagre a lançar novamente o Pio Matos Claramente no desconto de tempo Milagre a orientar a equipe para ter um pouco mais de paciência A nível do seu ataque Um lançamento logo Ensinado com O Pinto de ataque O Gas de Ferroverde Maputo o gol o rio o rio o rio o rio A posição para a equipa da Politécnica, 50 e 58, muito bem, Lott e Conel a contabilizar dois pontos. Boa leitura, muito ensaiado este ataque. Precisa da pressão alta sobre a equipa. Agora retardar o ataque da Politécnica com esta pressão alta. Recomenda-se muita serenidade neste momento do jogo. Recomenda-se também alguma tranquilidade. Na saída sob pressão. Sim, é evidente. Qualquer uma das equipas vai pressionar, mesmo a Politécnica, em caso de perda de bola ou caso de perda de bola, vai pressionar, portanto, em 5 segundos. Mas é importante. Dizia eu, a equipa que for mais serena, a equipa que tiver mais lucidez, portanto, nas suas reposições, a equipa que fizer melhor leitura de jogo, portanto, vai tirar maior proveito. Portanto, é verdade que a equipa de Ferroviário é muito mais experiente. Portanto, essa perda de bola por parte da equipe da Politécnica é sintomática, portanto, é perder um passo precioso. Uma perda de bola de paraver de Matuco, números por se ajudar. Portanto, recomendaria, portanto, o José Macuaco a jogar com mais um base. Portanto, tem o Nilton Paluc, portanto, podia sacrificar numa altura destas um posto ou um extremo. E para a equipa poder colocar o Zinho Lourenço. Também está de seguir o jogo. O Joran Gios com esta penetração e dois pontos. E uma nota curiosa aqui, Astizia. A forma como as suas reposições são feitas, a equipa para a bola, num lugar precioso, portanto, que os jogadores do Ferroviário a irem para um lado e a bola para o lado, e a equipa conseguir sair, portanto, pelo efeito, por parte da equipe da Politécnica. Portanto, boas saídas elaboradas e a conferirem esta vantagem, uma altura que temos oito segundos para terminar o jogo. E o Ferroviário de Matuco a atacar. E a Politécnica vence o jogo um dos play-offs de oito e lidera esta série. Temos o jogo dois marcado para a exerção do Baxaquém. Nós vamos fazer um compasso aqui, porque vamos para a zona de entrevistas. Domingo, dois anos e trinta, dois e trinta minutos, no Pagulhão do Joguera. Amanhã, sábado, não temos pregado a todos os que estão na presença. O nosso lado, todos nós vamos fazer o jogo. Domingo, a gente não tem pregado a todos os que estão na presença. O doutor, todos nós vamos. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos lá. 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 deste playoff da final da Engine Maputo Basket. Gratis pela atenção dispensada, boa noite e até uma próxima oportunidade. E aí 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 Obrigado.